A grande maioria dos canadianos também apoia a criação do Dia Nacional de Lembrança das Vítimas de Escolas Residenciais. Os dados vieram de uma recente sondagem da empresa de estudos de mercado, a Ipsos. A descoberta dos restos mortais de mais de 200 crianças indígenas na antiga escola residencial de Kamloops, em British Columbia, foi como um alerta para os canadianos que ficaram chocados com a notícia. O sentimento de revolta e tristeza pelas crianças indígenas que sofreram abusos nas escolas residenciais levou a que uma grande maioria concordasse na criação do Dia Nacional de Lembrança das Vítimas de Escolas Residenciais. Quem o diz é a empresa de estudos de mercado, o Ipsos, que fez recentemente uma pesquisa sobre o tema. De acordo com o estudo, mais de metade disseram que a descoberta mudou a visão que tinham das escolas residenciais e um número ainda maior, repararam que nunca foram ensinados sobre essas instituições durante todo o percurso escolar. Além disso, o estudo apurou um dado interessante, uma divisão geracional no que diz respeito ao conhecimento sobre escolas residenciais. Segundo os dados analisados, 85% da geração baby boomer, aqueles nascidos entre 1940 e 1960, não aprendeu sobre escolas residenciais, em comparação a 54% da geração milenal e 34% da Gen Z. Quase a totalidade dos inquiridos concordam que o governo federal deveria ajudar na procura de cemitérios não marcados nos terrenos de outras antigas escolas residenciais. E um mesmo número acha que a Igreja Católica deveria desempenhar um papel maior na reconciliação. No entanto, a pesquisa apurou que os canadianos estão divididos sobre o tratamento dado aos povos indígenas até agora. Quase metade dos inquiridos acredita que a comunidade indígena não é bem tratada, uma opinião partilhada pelos próprios cidadãos indígenas entrevistados no estudo. Além disso, mais de metade dos inquiridos concorda com a remoção de status de figuras históricas, assim como o nome de edifícios de personalidades que contribuíram para o racismo e para o colonialismo no Canadá. Enquanto isso, a aprovação do projeto de lei C-5 vem tornar 30 de setembro o primeiro dia nacional anual pela verdade e reconciliação.